Movimentação na área de novo Levantamento vem dentro ali de cabeça ninguém Só o Bispo mesmo pra tirar de lá, o Diego Bispo Olha essa bola que sobrou GOOOOOOOL Do Oeste Bruno Nunes O camisa 11 do Cubrão Com 38 minutos de jogo Olha só essa bola Ela acabou sobrando limpinha pra ele Colocou no canto De novo pra você conferir esse lance Olha aí, Bruno Nunes Coloca a bola na rede De novo pra você curtir O Golden West abrindo o placar aqui no Estádio dos Amaros Oeste 1 Esse cara aí, Bruno Nunes Zero para o Paissanduco